E aí galera, hoje vou ensinar para vocês uma trick muito louca, mas antes alonguem. Alonga, de pézinho, pézinho, outro pézinho, pézinho, dá uma alongada boa, faz bem, para ninguém se machucar aí, sempre bom. E vamos para o tutorial. Vambora. E aí galera, estou aqui de novo, Alain Delon. Hoje eu vim ensinar para vocês o varial suidício. Essa manobra é um diferencial do varial normal, que em vez de você usar o pé da frente na frente e o pé de trás atrás, normalmente assim, você vai usar o pé da frente no parafuso, literalmente no parafuso, e o de trás você vai colocar do lado do seu skate. Então galera, essa trick consiste em você deixar o pé bem em cima do parafuso, da frente, e empurrar com o seu pé de trás. Pode ser tanto de fake, tanto de base, como eu disse. Normalmente, você vai sentir muita falta de equilíbrio quando você subir no skate e colocar o pé aqui atrás. Então é sempre bom treinar bastante e deixar o pé aqui do lado, porque no começo você vai sentir meio desequilibrado, e vai ser meio difícil para mandar. Mas depois que você acostuma, é muito fácil. É muito, muito fácil mesmo. É muito parecido com o varial, que o varial é só jogar para o lado. E também tem que tomar muito cuidado para você não deixar o pé muito na frente, fora do parafuso. Porque quando você vai colocar a pressão nele aqui para cima, ele vai subir. E aí você vai tentar colocar o pé atrás, e aí vai acontecer mais ou menos isso. O borde vai subir, e não vai dar muito certo. Então, sempre coloca bem no meio aqui do parafuso mesmo, para você fazer pressão, ele nem para frente, nem para trás, ficar tranquilo aqui. Você pegar mais equilíbrio também. E o pé de trás bem do lado. Então galera, para você pegar equilíbrio, às vezes você vai sentir um pouco de dificuldade no equilíbrio, às vezes tenta jogar na grama, em algum lugar que deixe o seu borde travado, e tenta se equilibrar para primeiro aprender isso aqui. Porque depois vai ficar muito mais fácil para você aprender a manobra em si. Então galera, essa é uma manobra muito simples. Para você que já tem o varial, vai ser muito fácil, não vai ser muito difícil de aprender. Porque isso consiste no mesmo movimento, praticamente. Vou estar demonstrando um pouco para vocês verem aí. E acompanha com nós. É isso. Tchau e benção. Foi? 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 É isso, né? Foi? 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 Eu não sei. Foi? Se inscreva no canal É isso É isso É isso É isso aí galera Mais um tutorial pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá seu likezinho Segue aí a página Ativa o sininho Pra vocês acompanhar As novidades E você que tá aprendendo Marca a gente Faz um vídeo Aprendendo a manobra Que você consegue um cupom de desconto Com a gente Depois que você marcar a gente lá Já é? É isso É o lugar E aí galera Tô aqui de novo A Landelon Hoje eu vim ensinar pra vocês O varial suídice É isso Tchau 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 Tchau